Olá pessoal, eu sou o professor Morte, sou o estagiário do professor Viegas, e hoje estou aqui para dar 8 dicas de como estudar matemática para o Enem no aluno. Afinal, a matemática não é o bicho papão que muitos pensam. Não saia daí. Primeira dica, focar em questões básicas, com 4 operações, regra de 3, regra dos sinais, alguns artifícios algébricos, figuras geométricas, proporção e gráficos. Segunda dica, estudar as funções, funções lineares, quadráticas e exponenciais. Determinar as raízes, sinais, crescimento e pontos de mínimo e máximo. Terceira dica, compreender as formas, saber a dedução das principais formas. Por exemplo, na geometria espacial, não é necessário decorar as formas da área superficial. Muitas delas podem ser obtidas a partir das formas básicas da geometria. Como a área do quadrado, do retângulo, do círculo e do triângulo. Claro que as formas da P.A. e da P.G. é melhor serem memorizadas. Explorar diferentes soluções. Na matemática, muitas questões podem ser resolvidas de maneiras diferentes. Faça simulações que resultem na mesma resposta. Por exemplo, tem questões que podem ser resolvidas tanto geometricamente quanto analiticamente. Quinta dica, interpretação. Nesse ponto, o português age conjuntamente com a matemática. Quando se trata de problemas, a interpretação é peça fundamental para conseguir resolver esse tipo de questão. Faça anotações na hora que estiver lendo a questão. Anote as possíveis fórmulas e figuras geométricas que podem ser utilizadas. Diversifique. Tente resolver o máximo de questões possíveis, buscando diferentes conteúdos. Faça anotações, os passos das resoluções e suas possibilidades. Simplifique. Tanto na hora que estiver estudando, quanto na hora da prova. Enem, vestibular, concurso. Busque sempre o caminho mais fácil e resumido. Lembre-se que o tempo é um fator muito importante nesse tipo de avaliação. Por exemplo, se você tem duas equações em um sistema linear, e uma delas for 3x mais 3y igual a menos 3, divida tudo por 3. Assim, você terá uma equação mais simples, x mais y igual a menos 1. Oitava dica. Seja organizado. Faça um formulário com as principais fórmulas. Separe um caderno de estudo para matemática. Procure exercícios resolvidos e faça uma lista para cada conteúdo. Por exemplo, uma lista só para matrizes, outra só para geometria analítica, outra só para progressões, etc, etc, etc. E acima de tudo, estude. Senão, o bicho papão vai te pegar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Tirinhas após os créditos. TIRINHAS APÓS OS CRÉDITOS